O que é o goleiro? Gol do Fortaleza! Essa jornada da nossa transmissão. Quer mais, a equipe tricolou, levantamento na segunda, Traviarley tocou no meio. Mais uma vez o Yarley servindo, dessa vez o toque foi para o Fabrício Madara, vamos ver quem chega. Ajeitou, trabalhou, caiu o Dantas de novo, cortou para a perna direita, no chute, a bola passa por cima da meta e sai. Olha o Fortaleza tentando chegar, bola bloqueada no primeiro momento, ainda assim insiste, a equipe da casa tenta o lançamento, o Wendel. Na entrada da área ganhou, não perde, ganha, olha o segundo gol, tricolou! Gol! O Fabrício! Lançamento numa primeira Travisco, coroa de cabeça! Era o Fubá por ali. O Fortaleza vai buscando, claro, marcar ainda mais gols. Lá vem o Fortaleza, o chute, cruzado do Wendel. Mais uma. Ora! Ela tá comprada ali, tá tudo pago pelo Jaime Senna, escanteio para a equipe, tricolou, levantamento, na boca da meta, escoroa de cabeça, o desvio! Gol! Em que o Fortaleza vai buscar superar, vai com você. Olha o chute na entrada da área, rebote de novo, depois da outra conclusão. Dessa vez foi o Kauan. Duas deprimidas. 20 de 2023, que foi a vitória do Ferroviário por 9 a 1 contra a equipe do União. Olha o chute de longe, golaço! Gol! Wendel para o Fortaleza! Na cobrança. Perna direita na bola, por cima da meta, a bola sai. FCFTV, canal oficial da... Gustavo de novo, toque para o Wendel, atenção. Olha o toque no meio, vai entrar com bola e tudo! Gol! Brian para o Fortaleza! Uma vez participando aí das jogadas ofensivas do Tricolor, mais uma vez servindo atletas para balançar as redes aqui no CT Rivan Mabizer. Lá vem o Fortaleza de novo. Lá vem o Leão de novo, atenção no chute no canto! Gol! 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 Brian de novo! Isso! Vem buscar jogo. Lançamento no ponto futuro para o Wendel. Quem sabe o sétimo gol tricolou, tocou para trás. Atenção, olha a conclusão do Yarley! Gol! Gol! Do Fortaleza! Lá, no campo número um do CT Rivan Mabizerra. O Fortaleza desce pela primeira vez, tocou para trás. Olha o chute na entrada da área! Gol! Amorim para o Fortaleza! Honrosa audiência. Honrosa audiência. Era essa a palavra que eu estava buscando. Ih, lá vem o Tricolor de novo. O Brian está sem goleiro. Ele não conseguiu o arremate certo. Olha o Matheus Davin. Lançamento para dentro da área. Desvio de cabeça da marcação. Foi o próprio Matheus por ali, olha. Daqui a pouco eu falo o histórico dele. Desce o Terrimar no chute para o gol do Wesley. Primeira finalização do Terrimar na partida, né? Arrematando aí. O Fortaleza, de fato, teve essa queda de produção. Lá vem o Leão chegando, passou do goleiro. Lá vem o Tricolor chegando, passou do goleiro. Quem sabe agora? Olha o chute do Caio! Gol! Caio Dantas! Veio para o Denza. Olha o Fortaleza no décimo gol. Caio tocou para trás. Olha o chute do canto! Gol! Paulo Roberto para o Fortaleza! ...do campeonato. Fortaleza que vai conquistando a sua nona vitória em dez partidas. São nove vitórias e um empate. Lá vem de novo o Fortaleza no chute cruzado no canto! Gol! Amorim! Aquele cenário do primeiro tempo, né? Um cenário onde ele teve uma queda de ritmo ali no final. Vai com você! Lá vem o Leão de novo para o décimo segundo! Gol! Paulo Roberto para o Fortaleza! Certo? Começa já na segunda-feira, lá no Franzé Moraes. Olha o Fortaleza chegando. Daqui a pouco a gente complementa. Denza, atenção, chutou direto. A bola desviou na zaga e sai pela linha de fundo. Aliás, foi gol! Gol! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol. Instagram.com.br fc.oficial. Inscreva-se! Curta a nossa página. facebook.com.br fcfutebol. Ânnf. T镯.com.br fcfutebol.ى O que é isso?